Música Vídeos, jogos e redes sociais fazem parte do dia a dia da criançada na internet. Na Campus Party Brasília, Manuela e Matheus acompanham todas as novidades e falam do que mais gostam na rede. Gosto de jogar bastante e também gosto de procurar coisa nova, ou coisas mesmo, coisas curiosas. Pesquisar, jogar, pesquisar coisas, o que eu mais faço é pesquisar. Mas o cuidado dos pais deve ser constante para que as crianças não abusem da internet e se protejam. Fora o uso acessivo, aí eu vou ter a questão do cyberbullying, onde o meu jovem hoje usa a internet para estar discriminando, para estar botando apelidos, para estar falando mal de alguém, que é uma prática perigosa. Eu tenho também o sext, que é a troca de material pornográfico. É a criança tira uma foto sem roupa, repassa para alguém, recebe foto de alguém. Isso aí pode estar incluindo uma rede de pedofilia por trás disso tudo e a minha criança não sabe. Eu tenho também a questão da pedofilia. E os pais devem ficar atentos a tudo que os filhos fazem online. Há aplicativos que ajudam nessa tarefa. Usar programas, usar aplicativos que inibem esses acessos. Configurar os navegadores para que a criança não abra conteúdos pornográficos, conteúdos para adultos. O meu pai e a mãe, ele também tem que filtrar o tipo de jogo que ele compra para a criança. Jogos com cenas de violência, com cenas de sexo, com sangue. Isso tem idade certa. Estar por perto faz parte desse monitoramento. Acompanhe seu filho. Se ele te chamar para mostrar um vídeo, por mais que pareça um vídeo chato ou desnecessário para você, acompanhe seu filho e assiste junto com ele. Você vai gerar uma relação de confiança. E a partir desse ponto, qualquer coisa que ele quiser ver ou quiser mostrar, ele vai te perguntar primeiro. E assim você consegue se aproximar dele e entender o que está acontecendo no mundo dele. A Manuela já sabe como deve se comportar na web. Meu pai sempre me acompanha, então ele sabe o que eu estou respondendo, o que estão me perguntando.